Quando a gente perde Aos cigarros também Nas madrugadas Na mesa de um bar Tentando acalmar A saudade de alguém Na taça da dor Eu bebo fel O gosto cruel Da traição Existe um ditado Que bebida não cura Mas este é o remédio De minha paixão Mulher, mulher Sem você não consigo viver Solidão, doença incurável Por ti é provável Que irei morrer Em casa eu não volto Porque lá eu sinto Em cada objeto Um pouco de você É mais uma noite Que passo na orgia Que assim mais um dia Eu vejo amanhecer Sentindo no peito A dor da saudade E a felicidade Que um dia eu perdi No mundo me sinto Perdido e sozinho Porque seus carinhos Jamais esqueci Jamais esqueci Mulher, mulher Mulher Sem você não consigo viver Solidão, doença incurável Por ti é provável Que irei morrer A dor da saudade A dor da saudade Obrigado.